Oi minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no meu canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e eu sempre inicio meus vídeos dessa forma, sabe? Com gratidão e desejando o melhor para cada um de vocês. Nada melhor do que você entrar num perfil aqui no YouTube, que seja outra rede social, e se deparar com uma mensagem positiva. Então, como o meu perfil e eu já sou assim, é a minha realidade, né? De sempre estar agradecendo por tudo, eu já começo o nosso vídeo desse jeito. E uma pergunta que muita gente, pessoal, muita gente tem feito para mim, nas outras plataformas, Instagram, tudo, Facebook, é sobre sucesso. E hoje eu vou falar um pouco sobre sucesso, eu vou falar sobre a minha vida, sobre o que todo mundo entende como sucesso na minha vida, tá? Gente, para começar, eu não sou um cara muito estudado, eu não sou. Eu não posso falar que eu sou, eu não sou. Eu não tenho muito conhecimento, assim, sobre algumas palavras. Talvez eu possa errar aqui muita coisa, muita palavra errada, né? Eu estou procurando estudar mais, eu fiz só o ensino médio e tudo. Então, estou explicando um pouquinho disso aí para vocês, porque às vezes eu vou falar alguma coisa aqui e muita gente vai me criticar, né? Vai me corrigir e tudo, eu aceito, eu aceito. A gente tem que viver sempre aprendendo aí. Se tiver alguém aí que entende mais, pode deixar nos comentários sem problema. Mas eu vou falar da minha forma, tá? E tomara que vocês entendam aí. A pergunta é... Então, eu vou fazer assim, a pergunta é qual o segredo... Não existe, né? Mas eu vou falar aqui, ó. Qual o segredo do sucesso do gari? Por que do sucesso do gari? Porque todo mundo hoje me conhece como gari-gato, né? Minha profissão e tudo mais. Então, gente, para começar, a palavra que define isso tudo, eu acredito que seja a humildade. Independente de ser gari ou não, a humildade e a simplicidade de cada um de nós, que Deus colocou em cada um, dentro de cada um de nós, ela, independente da profissão, nos leva a lugares que a gente nunca imaginou chegar. Então, esse brilho, né, que papai do céu colocou na gente, todo mundo tem, né? Não adianta a pessoa falar, ah, mas eu não sou assim, não é porque não acostumou, não... Isso tá dentro de nós, sabe? Tem pessoas que manifestam mais o seu carinho, sua gratidão, entendeu? Já começou assim desde pequeno. Eu já sou assim desde pequenininho, gente. Desde pequenininho, eu sempre abracei, sempre gostei de muito carinho, sempre olhei pro que era errado e pro que era certo e comecei a separar todas essas coisas. Ah, aquilo ali tá errado, pra mim não dá. Aquilo ali faz mal pras pessoas, pra mim então não dá. Então, eu vi aquilo ali desde pequeno e entendi que aquilo ali pra mim não dava. Então, eu segui pelo caminho certo, né? De fazer o bem, de agradecer, de ser humilde, de reconhecer os erros. Então, e isso faz toda a diferença, não só nas profissões, mas na vida de cada um, entende? Então, não é um segredo, eu não vou falar que é um segredo, mas já que a pergunta, a maioria das perguntas é essa, qual o segredo? Eu acredito que seja muito isso, pessoal. Eu, quando eu comecei a trabalhar na coleta de lixo, eu já entrei com essa... Do mesmo jeito que eu sou hoje, foi quando eu entrei e vai ser sempre. Sabe? Independente. Não mudei nada. A essência da gente é única. A gente não pode mudar. A não ser que mude para melhor. Mas existe uma essência boa dentro de cada um, que se você transmitir isso, todo mundo vai ter prazer em ficar perto de você, em conversar com você. Então, graças a Deus, as pessoas que me conhecem, até hoje, né? Ninguém nunca falou, cara, você é um cara desagradável, você não dá para poder ficar conversando com você, você é um cara que... Não, muito pelo contrário. As pessoas gostam de conversar comigo, gostam de ouvir minha voz, eu agradeço muito isso, gostam do meu jeito mesmo, e eu fico muito feliz por estar passando. É o que eu tenho de melhor. Então, você, se você tem o que você tem de melhor, passa isso para frente. Passa para a pessoa que está do seu lado. É um bom dia diferente, é um sorriso, é um brilho nos olhos. Tem gente que consegue sorrir com os olhos. Então, eu incentivo as pessoas a fazer isso. Claro que talvez nem todos tenham essa mesma... Essa mesma... Como é que fala que eu vou falar? Essa mesma... Não é noção. É. Essa mesma noção de que é assim, de que esse é o caminho. Mas eu acredito que seja. É o meu pensamento. Tá, pessoal? Então, lembra, falando aqui, quando eu comecei, quando eu entrei lá na coleta, eu agi normal, como eu sou mesmo, e eu percebi. Falei assim, gente, peraí. Poxa, os caras que trabalham, estão ali coletando o lixo, correndo atrás do lixo, correndo o maior risco e tudo. Poxa, os caras tão alegres, tão felizes. Eu comecei... Eu já era assim um pouco, né? Eu comecei... Eu enxerguei aquilo e falei, meu Deus, como que pode? Como que pode, né? Então, às vezes a gente está num ambiente em que as pessoas dão valor às pequenas coisas. E isso, isso que é o mais importante, gente, do ser humano. Isso que é o que mais importante. Você pode estar lá em cima no topo. Você pode estar... O que que é o topo, né? Pra muita gente? É isso aqui, ó. É condição financeira. Muita gente, tá? Não vou falando todos, não. Muita gente entende como o topo da vida, como sucesso. Dinheiro, poder, fama. Tudo isso. Só que eu não vejo por esse lado. Você pode... Você pode me dar dinheiro, você pode me dar fama, você pode me dar poder. Mas a minha essência como ser humano, sabe? A minha energia boa, o brilho que Deus colocou no meu coração, dentro de mim, a minha humildade e simplicidade, isso não pode mudar nunca. Jamais. Então, isso que cativa, é isso que atrai, é isso que faz diferença no ser humano. Entende? Então, sucesso, pra mim, está relacionado ao nosso interior, à forma com que a gente enxerga a vida, sabe? De uma forma leve, saudável, sempre agradecendo. A gratidão, ela é o início, ela é a porta de entrada pra tudo, gente. Pra tudo. Eu, por exemplo, hoje em dia, se eu for procurar um trabalho, vamos supor que eu saia da coleta de lixo e vou procurar um trabalho. Sabe quando você sai pra rua? Eu tenho essa certeza. Eu tenho uma certeza tão grande dentro do meu coração que se eu sair pra rua hoje, mesmo com o Brasil do jeito que está, com a dificuldade pra poder conseguir um trabalho, eu tenho essa certeza, graças a Deus, dentro de mim, que se eu sair hoje, pegar minha mochila, tomar um café, vou sair sem café, não tem jeito, né? Eu gosto de comer demais. Comer não tem jeito não, gente. Sem comer não dá, não. Mas tomar um café, comer uns 5 pãozinhos de sal ali com manteiga, tá beleza? Um cafezinho. Pegar minha mochilinha, colocar uma garrafa d'água e sair pra rua pra procurar um trabalho, eu tenho certeza dentro do meu coração que eu vou conseguir. Mas se eu não conseguir, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Tá vendo como que é o pensamento positivo e acreditar em você mesmo faz toda a diferença? Então, eu tenho certeza, eu vou sair, eu vou nos lugares e o universo, o universo, ele colabora pras pessoas, ele, ele, o universo se modifica todinho em favor daqueles que tem esse pensamento, que acreditam em si também, sabe? Em que acorda de manhã, sai pra poder procurar um trabalho, mas antes de tudo, fala, meu Deus, mais um dia, obrigado, viu? Pela saúde, pela vida. Eu tô saindo aí pra trabalhar e pra procurar um trabalho, na verdade, e eu espero que eu consiga, eu tenho fé no Senhor que eu vou conseguir. E aí, gente, cai pra dentro, cai pra dentro, não desista. Ou as portas se abrem, não tem jeito. Então, eu tô dando aqui só um exemplo, tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar bem longo aí, eu falo muito. Então, eu tô falando sobre a minha vida. Resumindo aí pra vocês, o segredo do sucesso do gari tá relacionado aqui dentro, tá? A forma de enxergar o mundo e todo mundo, gente, todos vocês, tem, todo mundo, todos nós temos essa energia. Basta a gente poder transmitir isso, encontrar dentro da gente mesmo uma forma de transmitir isso, tá? Não deixar se abalar por qualquer coisa, sabe? Procurar sempre agradecer porque a gente vai se fortalecendo, dia após dia. Tá bom, pessoal? Ótimo dia pra todo mundo. Vamos começar essa quinta-feira, você que vai ver esse vídeo aí depois, sejam bem-vindos, tá? Não se esqueça aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. O meu canal é um canal bem leve, graças a Deus, um canal bem tranquilo. E eu fico muito feliz de estar quase chegando aí a 100 mil inscritos aqui. É uma marca que eu nunca imaginei. Poxa, 100 mil pessoas me acompanhando, acompanhando o meu dia a dia, tá? Eu vou estar postando mais vídeos aqui sobre as perguntas também, sobre minha vida, sobre as perguntas que a galera faz sobre mim, sobre tudo também que está acontecendo. E hoje, em especial, nem ia falar isso aqui nesse vídeo não, tem uma pequena divulgação aqui na minha cidade de uma loja, de uma rede de lojas aqui que eu fui convidado. Então, você está vendo como que o universo trabalha em favor daqueles que sempre são gratos por tudo? É muito lindo, eu consigo enxergar isso. E com o tempo, eu não sei como que você que está assistindo esse vídeo é, com o tempo, talvez se você não enxerga isso, você vai enxergar. Basta você mudar, talvez, um pouco, a sua forma de estar agradecendo, talvez você não agradece, mas isso aí, gente, vai de cada um e a pessoa e você vai entendendo isso com o tempo. Tá bom? Continue me acompanhando, deixa o like aí, tá? E um grande beijo, que Deus abençoe nossa quinta-feira, tá bom? Você que assistiu esse vídeo aí na sexta, no sábado, domingo, talvez esse vídeo vai ficar gravado aqui, né? Então, ótimo dia pra você, ótima noite e sejam todos bem-vindos, tá? Rumo aos 100 mil e se Deus quiser, vou colocar a plaquinha dos 100 mil ali atrás, junto do meu retrato. Tá ali o garizinho, a minha tropa, a minha tropa tá ali, bom demais. Um beijo pra vocês e até a próxima, até o próximo vídeo, viu?